Olá pessoal, o meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar um pouco sobre bullying. Bullying é uma palavra de origem inglesa que significa atos de violência feitos de uma forma intencional, de uma forma repetida contra uma vítima indefesa. Fazer bullying é algo que Deus não concorda. Um dos maiores mandamentos que Jesus nos deixou aqui é amar ao próximo como a nós mesmos. Então a gente tem que se relacionar bem com o nosso coleguinha, evitar palavras pejorativas baseadas na característica física da pessoa, né, às vezes ela é muito magrinha, gordinha, evitar esse tipo aí de apelido, brincadeiras sem graça, né. E se acontecer algo com você sobre isso, você tem que conversar com seus pais e também aí falar com a sua professora. Ninguém deve te maltratar, ninguém deve chamar você de apelidos deselegantes, desagradáveis, que você não se sinta confortável. A gente também precisa cuidar de quem pratica o bullying, porque geralmente são pessoas que sofrem também violência, seja na família, seja em outros ambientes, e aí ela acaba projetando essa violência que ela sofre dentro da sala de aula com os coleguinhas dela. Então, tanto quem pratica o bullying, como quem sofre o bullying, precisa de tratamento aí psicoterápico, né, precisa de um psicólogo acompanhando para entender o porquê que essa pessoa está tão violenta, porquê que ela está fazendo isso com o próximo. Eu falei pra vocês sobre características físicas, né, e a Bíblia tem um relato muito interessante sobre o profeta Eliseu, né, tinha alguns meninos que chamaram ele de careca, né, e neste caso em específico, a consequência dessa atitude deles veio na hora, porque eles foram devorados aí por um animal selvagem. Então, isso é um exemplo de que a gente não deve emitir palavras pejorativas, fazer bullying, né, ficar atazanando a vida de ninguém, porque a consequência dessa atitude vem e em muitos momentos pode vir de uma forma imediata até. A gente precisa entender que a criança, ela acaba sendo uma esponja de tudo o que acontece ao redor dela. Então, uma criança que está muito violenta, muito hostil, praticando bullying, também a família tem que ser tratada, né, porque muitas vezes algum elemento dessa família também está sofrendo violência e essa criança está replicando muitas vezes o que ela vê, o que ela presencia, o que ela experimenta dentro do seu próprio lar. Então, nesse caso, todo mundo precisaria aí de um tratamento. O bullying é algo extremamente importante, é um tema que a gente precisa cuidar nas escolas, é um tema que precisa sempre ser tratado aí com muita delicadeza. Quando nós temos uma criança ou um adolescente sofrendo bullying, isso deixa marcas que vão refletir na vida adulta, né, pode se tornar um adulto inseguro, um adulto cheio de traumas, um adulto com dificuldade de se relacionar com o outro. Então, isso precisa ser trabalhado. E se você é criança e está me ouvindo agora, o que você tem que fazer é sempre relatar, se comunicar com o seu papai, com a sua mamãe, sobre tudo o que está acontecendo com você. Então, se alguém te bateu, se alguém falou alguma palavra pejorativa, alguma coisa que te magoou, fala com o seu pai, com a sua mãe, fala com o seu professor que medidas precisam ser tomadas. Você pai, você mãe, tem que conversar com o diretor, com o professor e isso precisa parar, né, porque muitas vezes a criança, ela não tem como se defender, né, ela é frágil, ela não tem aí ferramentas necessárias para parar o agressor. Nós, adultos, devemos proteger as crianças e devemos fazer com que isso pare. Então, esse é o nosso papel como pai, como mãe e como sociedade também, né. Então, ninguém deve ofender, bater em ninguém. A gente tem que tentar, na medida do possível, viver em harmonia. E quem pratica o bullying precisa também de ajuda, precisa de um profissional acompanhando para entender o porquê que essa criança está tão violenta. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha esclarecido aí alguma questão sobre esse tema tão importante na nossa sociedade. e se você tiver dúvidas, converse com a sua professora, converse com seus pais. É muito importante deixar o debate sempre aberto. Um beijão para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.